Luiz Antônio, a missão é dele, de marcar o Orte, mano. Aí a bola chegando na área, o toque do Orte, mais gol! GOOOOOOOL! O do Olimpia! Orte, mano! Veja de novo o lance! O Cebadios bateu, o Luiz Antônio não acompanhou e o Orte, mano, pegou de primeira. Veja o lance, ó, como ele fugiu do Luiz Antônio. O Calê, o Muralha, perdeu para o Marinho, tentou o passe de Trivela, toca no Williams, vem para o R10, olha o Ronaldinho, na frente para o Love, bateu para o gol, é gol! GOOOOOOOL! O do Flamengo! Veja de novo o lance, R10, o lampejo do R10, ele apareceu e deixou o Love na cara do gol e aí ele não perdoa. O artilheiro confere, olha o Ronaldinho, o passe dele para o Love, a bola quicou e ficou no ponto. Aí o cruzamento, bola na área, Marcos Gonzalez tira, olha o rebote, pegou de primeira, pegou mal, Gonzalez sobrou, o Sebadius ajeitou na área, bateu no canto, Felipe, voltou para o Sebadius, é gol! GOOOOOOOL! O do Olímpia! O senhor veja de novo o lance, toda a sequência é o chute, ei Gonzalez, dá-lhe bola! Sobrou, Felipe, uma defesa espetacular, o Gonzalez não chegou para disputar ali com o Sebadius. Foi infeliz o zagueiro chileno contratado pelo Flamengo e o Olímpia está na frente de novo. Pera, e deixar o David com o Wagner Love na frente. Legal, aí a explicação do Zinho, o Wellington subiu, foi bem o Wellington no lance. Aranda limpou a jogada, bateu no canto, é gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Tom Olímpia! Aranda! Com problemas aí na Libertadores com o time do Flamengo. Veja de novo o lance do Aranda, driblando o Léo Moura e batendo com muita felicidade no canto. 26 segundos tempo. Complicou a vida do time brasileiro, hein? David. Bottinelli. De longe, Bottinelli é gol! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Dario Bottinelli! Será que o Flamengo vai dar o troco no Olímpia, hein? No Engenhão, o Olímpia começou a reação aos 31 do segundo tempo. Bottinelli! E a do Flamengo! A a R! A! A!